Olha, na região Nordeste Mineira, uma operação policial resultou na prisão de um homem com armas e drogas e também de um foragido à justiça por crime de homicídio. As prisões foram registradas na cidade de Pedra Azul. O Fantone Pesso, que tem uns detalhes pra gente, Fantone, por favor, amigo. E comandos na cidade de Pedra Azul, a polícia continua as suas ações preventivas para dar paz e tranquilidade a Pedra Azul. A equipe comandada pelo Tenente Lomba conseguiu identificar um cidadão envolvido com o tráfico de drogas e ontem fez a prisão dele. Detalhe, Nicomédias, pela terceira vez esse cidadão é preso pelo mesmo crime, envolvimento com o tráfico de drogas. E ele possui ainda outros registros, segundo a polícia, por roubo, receptação, disparos de arma de fogo. Então, Nicomédias, vamos aguardar para ver se dessa vez ele é levado para a unidade prisional para passar por um processo de ressocialização, orientação, para que ele tome uma atitude e deixe de se envolver nesse tipo de situação. Mas a ação da polícia foi eficaz. E ainda, na continuidade dessa ação policial, um outro cidadão foi preso, pela mesma equipe comandada pelo Tenente Lomba, com um mandado de prisão e aberto por crime de homicídio. O cidadão achava que estava passando desapercebido, mas ontem chegou a vez dele. A polícia conseguiu prender e encaminhar o cidadão à delegacia e, consequentemente, vai ser levado à unidade prisional. É a polícia militar que está fazendo aí duas ações. Uma com a prisão de um cidadão envolvido com tráfico de drogas, inclusive material semelhante à maconha, duas facas e outras porções de droga, e um foragido da justiça por crime de homicídio. É a paz que reina na cidade de Pedra Azul, Nicomédez. É o que eu sempre peço aqui, né, Fão Antônio? Paz para Pedra Azul. É o que eu sempre peço aqui, ó. É a ordem, né? A ordem sendo estabelecida. Com a ordem que venha o progresso, né?